Excelente Nossa, desligar e desligar Nossa Bom, eu vou desligar por fora, pera aí Mas e aí pessoas aqui que falam ratos, bem-vindos a mais um vídeo e... Bom, vamos aqui de volta não, estamos aqui com o Wilmot's Warehouse ou Wilson E a gente é um quadrado, dá pra ver dali, né? Eu tô com esse jogo há uns dois anos, três anos, guardado e eu vou jogar ele só agora porque, sei lá Eu já tinha sofrido os spores desse jogo e eu buraxei Mas não parece, sei lá, aquelas coisas, mas... sei lá Passar um tempo aqui com vocês Ok Tomara que não bugue, mano, eu fiquei bolado nos últimos dois vídeos, mano Só falta que o computador tá querendo desistir já, o computador não quer mais funcionar Single player, co-op, legal, expert, com certeza Jogo todo em inglês, né, perfeito Ok Vamos ver se isso aqui supri a minha tristeza Hello, Wilmot's... Obrigado, obrigado pelo tutorial Ele feliz João João Ah, ah Ah, banana Tá É meio esquisito mexer os controles, mas eu gostei do jeito que ele se mexe Hã? O quê? Eu nem tô lendo direito o que ele tá falando Ah Tá Ele não ficou muito feliz ali Mostro produto can be organized, beleza Mas como é que eu solto tudo? Isso são chapéus? Isso é ok Como é que eu solto tudo? Ah Nem explicaram isso Tá Quero metá Não Nossa, tô confundindo os botão já Mas é muito fofo esse jogo, mano Não Eu tô confuso Eu tô preso Bom, tá rodando Ah, mas não Ah São chapéus Ou de neve Ou daqui Eu acho que qualquer lugar serve Ah, X vai tudo Ah, qualquer um dos dois vai Caralho Eu só trabalho As pessoas o que elas querem Ah Ah Vai quer um desse Vai um desse Vai um desse Vai um desse A gente é um cubo, mano Legal, legal Ô, mano Me dá dinheiro Tutorial completo Mano, esse jogo parece difícil De verdade Esse jogo parece de verdade Muito difícil Um jogo de verdade difícil Ok Ah, não vou ler por nenhum O que você quer de mim Janeiro de 1996 Dá pra organizar? Uh, erro da Epic Games Ô, maga Adoro quando isso acontece Quando a Epic Games Me põe no Google Chrome O que? O que? O que? Não consigo correr? Mano, o tempo tava passando Ai, mas eu chupei o pênis demais O tempo tava passando Que saco Eu sei que esse jogo é de organização Mas eu quero correr Ai, que desespero Mano, esse jogo é de Dar o cu Ele vai ficando cada vez mais devagar Mano, que desespero Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá, um minuto Beleza, beleza 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 Eu vou deixar aqui no canto Totalmente organizado Vai tudo Mano, isso não vai dar certo O que eu faço com esse um minuto aqui? Ah, que legal Toda hora que eu pauso, salva Tá aí um negócio Que todo mundo podia já ter feito Ai Ok Mais alguma coisa? The delivery phase Tem que esperar Sério? Já tô de boa Ha, ha Ha Ah, eu pude pular Eles querem chapéus Ah, calma a boca Não, eles não querem todos os chapéus Querem um chapéu Ela quer uma coroa Ela quer um negócio de boxe Ela quer um negócio de boxe Um negócio de boxe Ela quer Uma coroa E um ganchinho Uma coroa e um gancho Coroa Gancho Pega, viado Ah, gostei do jogo Ah, vai no negócio, tá? Beleza Pra fazer Bater o negócio Importa de notes Acabou Ai, meu Deus Tem mais coisa Meu Deus, não Tá bom Tá bom Back to work Fanzone Beleza Um jogo sobre trabalho escravo Tipo Tipo aquele jogo More lá Make more Você vai me empurrar? Tô aqui, hein Tô aqui, hein Tá me empurrando Ai, meu Deus Cara, mas eu curti, curti Nossa, mas esse jogo Deve ficar muito difícil depois Eu tenho mais um dos amarelinhos? Ah, cara É jogo fofo Espero que eu não consigo enxergar, mano Eu tenho mais daqueles amarelinhos Então, pera aí Legal que se eu apertar um botão Ele pega todos da mesma cor Eu curti isso O importante é o X e Y, então É... X Boca é novo Boca é novo Não é novo? Eu não lembro de nenhum amarelo Boca Nada aqui é boca, certo? Certíssimo Eu vou deixar Aqui Porra, isso vai ficar horrível De pegar depois Eu vou deixar as amarelas ali Eu vou querer as coroa Coroa, eu lembro que já tem Ah, cara Eu gostei Gostei do jogo Nossa, vai ficar horrível De andar depois Eu sei que esse jogo Fica muito difícil Box Bastante de box Não, agora é box mesmo É novo? Ou tem outros box aqui? Tem outros de box Ai, meu Deus O tempo tá acabando Oh my God Eu não lembro Onde tá cada coisa Mas Ah, esse aqui eu lembro Que também já tem Tem pouco Vou deixar aqui Ouro tá ali também Não sei se eu tô Eu tô gravando Eu tô gravando Eu devo tá gravando Nossa Cheio de peido, mano Beleza Chapéu Ai, meu Deus Não vai dar tempo Chapéu, chapéu Chapéu Assim, assim, assim Ah, cara Eu gosto de coisas de organização Mas coisas de organização Com tempo Aí tu me fode Dente Dente tem? Dente tem, mano Ah, vou deixar Deixar aqui Dente tem, mano Tem mais dente? Tem esse dente Mano, não dá tempo Não dá tempo É... Eu não preciso mais daqueles É... Ah, é... Ah, é... Ah, eu vou deixar aqui Ah... Ah... Fogo de artifício Ah... Aqui Alguém entrou em desespero Ganchinho Ganchinho já tem Vou deixar aqui Eu preciso Explosão Explosão, meu Deus Ai, meu Deus Dez segundos Ai, meu Deus O outro não precisa Eu vou ficar com esse aqui na mão Algum desses é capacete? É... Cavaleiro? Não Meu Deus, eu sei Alguém quer? Ninguém quer cavaleiro? Uma pessoa que é duas bocas Safado Ah, eu gostei do jogo, mano Eu quero boca Eu quero boca Cadê as bocas? Cadê as bocas? Cadê as bocas? Meu Deus Boca Toma, safado Fogo de artifício Fogo de artifício Difícil Fogo de artifício Fogo de artifício Fogo de artifício Não É esse Só mudou de ideia Qual é o outro? É dente Dente, dente, dente Dente, dente Aqui Vai falar que eu não sou foda Sou pica Agora me dá tempo de organizar Por favor Filha da puta Ai, meu Deus Meu Deus Ai, cara Jogo de ansiedade Não, mano Não, mas eu gostei do jogo Gostei de verdade Jogo de Pegar ansiedade Ai, piroca Ah, tá Legal Dentinho Dentinho Filha da puta Tá chegando rápido, hein Deixa eu me mexer Eu acho que eu consigo chegar até lá Assim Não consigo? Ah, eu cheguei Coroa, cavaleiro Cavaleiro, cavaleiro Cavaleiro, cavaleiro Cavaleiro, cavaleiro 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 Vou deixar aqui O jogo fechou Maga Adoro Quando o jogo fecha Vou deixar aqui Ah, mano Não dá tempo de organizar tudo não Não dá Relógio Vai, relógio Relógio Vai ficar Aqui Tô entrando Desespero Dente Dente Onde que tem dente? Dente já tem bastante Não tem? Dente Meu Deus, dente Cavaleiro tá ali, mano Vou deixar aqui Cavaleiro tá ali Eu vou deixar o cavaleiro aqui Foda-se Meia Já tem meia? Já é Onde que tem meia? Meu Deus Eu não sirvo pra esse trabalho não Eu vou deixar aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Churrasqueira De controle remoto Churrasqueira Aqui Mas aqui eu não consigo andar Pera aí Meu Deus Meu Deus do céu Ô Maga Dente Não O chapéu vai ficar aqui É Isso aqui Isso aqui Isso aqui já tinha? Tem já? Eu não sei Eu vou deixar aqui É É É Dente Dente eu sinto que tem já Dente, cadê os dentes? Dente, cadê os dentes? É que tá aqui Tudo aí O dente tá aqui Pus tudo errado Vai ficar assim mesmo Não, eu tô com os trabalhos Ah, isso aqui é novo, mano Certeza que vai precisar Meu Deus do céu Cara Ô minha bucetinha Tá pingando Já Os de baixo ali Não precisa Meu Deus Não tem lugar pra deixar isso Não tem lugar pra deixar isso Gancho, 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 gancho Ah, já tinha Trinta segundos Trinta segundos 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 Trinta segundos É Tá Fogo difícil Fogo difícil Fogo difícil Fogo difícil Fogo difícil Pus tudo errado Ah, cara Esse jogo Eu gostei do jogo Mas esse jogo não é pra mim, não Pera, eu vou pegar todos esses aqui Reserva Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, tá bom É Cadê? Não era isso O que vocês querem? Vocês querem ter explosão Eu já tinha na mão Vadias Assim Três explosão Três coroas Já tem lá Três explosão Três coroas Vocês querem Três desse Onde que tá o outro? Aqui Eu sou o cara muito organizado Fala sério E agora que é Xoxota Ai, meu Deus Tem três desse? Aonde? Aqui Eu sou muito organizado Obrigado, João João é foda João que tá me fudendo Trabalhar Escarava 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 Viper Grades Strong Crazy Não Não quero isso Ah Não Agora posso rotacionar Deixa eu deixar as coroas auditar Não Onde que tá esses? Meu Deus Meu Deus do céu Eu solto um desse aqui O box Tava aqui em cima Não tá? Stock take Meu Deus Stock take, mano Qual o problema do stock take? Porque Tá fazendo isso comigo Nossa 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 Onde que tá os explosivos? Tá ali Beleza Isso não vai rolar Nunca Mas tá me dando tempo agora É quando eu quiser Tá, 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 tá Ah, tem mais Tem mais Não, é muito Vou deixar aqui Não, boiola Não, boiola Aqui, porra Ah, cara Jogo de organização com o tempo Meu Deus Cristo Meu Cristo Amado Mano Eu preciso Você tem que ficar junto com os outros Onde que tá os outros? Meu Deus Meu Deus Eu tenho miopia ainda no jogo, mano Aqui Meu Deus Tá muito bagunçado, cara E depois eu gosto De organização Meu Deus A minha pica é pequena demais Nossa Não Não Ok A gente tá em abril Ok, ok Daqui a pouco é meu aniversário Ok, ok, ok Meu Deus O que vocês querem? Vocês querem dois Cavaleiros Onde eram os cavaleiros? Tem um ali Mas os cavaleiros Tá na Putz que pariu Eu lembro disso Meu Deus Tem um que tá muito exigente Tá, 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 tá É Cavaleiro Aí um quer Dois do Capacete de Ragnarok De God of War De Ragnarok Beleza Aí um vai querer Dois desse Eu posso entregar A parte? Posso Dois desse E dois desse Aí o cara quer Explosivo Explosivo tá lá embaixo Não tá? Explosivo tá aqui Meu Deus Tá acabando o tempo já Que isso, calma Ah, mano Eu acho que a próxima rodada Não rola Falta dois minutos Dá pra fazer mais uma rodada Tá, mais uma Só mais uma Só mais uma Delivery phase Já tá contando Mas ele nem chegou Safado Mano, o design Desse jogo é muito fofo Wilson Meu Deus Dominó, mano Ai, meu Deus É Aqui Não, aqui vai atrapalhar Aqui É aqui Aqui Não, aqui tá muito longe Eu posso fazer isso Meu Deus Isso nunca vai dar certo, cara Ai, meu Deus Cara Ai, meu Deus Onde que deixa? Eu vou deixar aqui É É Isso aqui tem dois Meu Deus A churrasqueira é aonde? Eu vou deixar aqui Meu 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 Deus Tá Tá Legal que esse jogo Dá pra ter um monte de playstyle Tá 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 Bom Onde que eu deixo isso? O tempo tá acabando Não 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 Eu tô preso Ai, meu Deus Meu Deus Não devia ter feito isso Ah, mano Tô ficando louco já, cara Eu não consigo pensar Eu preciso desse Desse Eu acho Acabou o tempo do vídeo Vai ser assim mesmo Vai Só mais esse Dente Dente Coroa Dente Cavaleiro 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 e dente Dente Cavaleiro Cadê? Onde? Onde que tá o dente? Dente, 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 dente Bom, ok, dente. Ele precisa de três desse. Ah, o dente tá ali, ok. Beleza, beleza, beleza. Dois chapéus, a gente tem dois chapéus? Tem certeza? Ah não, tem sim, tem sim. Ah, beleza, tá ficando sem tempo. Nem comecei. Mano, eu sou muito organizado, vai falar sério. Olha como tá organizado. Eu sou o melhor Joan desse mundo, eu sou melhor que o Joan. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. E esse foi o vídeo, e nunca mais vou jogar isso, porque senão eu vou ter um ataque cardíaco. Mas é isso, tchau, tchau. Gostei que deu pra jogar e não fechou o jogo. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma